vai dividir em 10 vezes não ouve a linda não a vista 10 reais vamos popar, olha gente já foi opa olha que cofre que metas olha gente só de 10 reais isso aqui só uma demonstração, tá gente não é abertura olha gente eita é muito dinheiro, opa ainda tem opa vem papai, meu filho olha gente olha gente só 10 reais gente olha gente olha gente olha gente guardando só de 10 reais tá gente lembrando que aqui não é contagem não é abertura tá gente olha gente só de 10 reais tá bom gente muita grana 10 reais muita, muita, muita olha só olha só vamos contar gente acho que vou contar quantos tem aqui dentro tá gente adoro adoro olha só olha só gente resolvi contar pra ver quantos tem eu fiquei curioso pra ver quanto tem aqui dentro tá gente vou mostrar pra vocês aqui vamos lá Obrigado. Olha, gente, olha, 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 olha. Olha, olha. 290, 4, 300, 310, 320, 340, 350, 360, 270, 380, 390, 400, 410, 420 reais só de 10 reais. Eita, vou colocar tudo de volta nos cofres, tá, gente?